Fala galera! E aí pessoal, mais uma vez aqui no Lago de Jardim. Como que é o nome do lago aqui? Angelo Santini. Angelo Santini. Olha aí pessoal. Vamos lá então? Vamos comigo aí. Agora na outra margem aqui do rio. Do rio do lago. Pista de caminhada. Show de bola galera. Eu só vou lá pegar o carro lá do outro lado. Estava ali com o Márcio e a Silvana. Vou pegar o carro e apanhar ali perto. Esqueci chover, está vindo. Tempão aí, está fechado. Tchau. 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 Trovejando está bastante. Banheiro químico. Para a população. Bastante gente pescando. Que interessante essa jangada aqui pessoal. Feita em bambu. Acho que é bambu. É interessante. Com galões de plástico e bambu. Famílias, crianças. Crianças. Show de bola galera. Lago Ângelo Zontini. E eu vim buscar o carro aqui pessoal. Vou tirar lá do outro lado e vou filmando para vocês verem aí. Vou voltar aqui. Que é um bosquezinho que tem aqui. Vou voltar aqui e vou fazer o percurso. Passar lá por cima. Vou sair lá do outro lado. Vamos lá então pessoal. Vamos. Bati uma pedra, buraco ali. Bacaram um buraco. Não foi nada não. Creio que não foi nada. Não foi nada. Tão uma pancadinha. Deixa eu ver aqui. O que que aconteceu aqui embaixo? Vamos campeão. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui Foi grande Não deu nada não pessoal Só o soco mesmo que deu Eu vou aproveitar Vou dar uma pescada também As varas estão aqui dentro do carro Os anzóis Vou dar uma pescadinha também Parque do lago Olha a água Daqui de cima Atravessei aqui pra vocês verem O lado daqui da volta Um abraço aqui vai Um abraço aqui vai Agora se chover eu tô sossegado É isso aí galera Um abraço a todos Ou melhor Vou fazer um videozinho ali Continuação desse video aqui Pra poder Tá Postando aí Beleza? Um abraço galera Galera Olha a chuva que tá vindo Trovões Olha aí Tá formando Uma Uma chuva aí danada Então é isso aí Vamos jogar um anzol pra dentro da água E vamos tentar Pegar algum peixinho aí Tá beleza? Fica aí comigo Que a gente vai Fazer Uma pescariazinha aí junto Beleza? Então vamos lá galera Vamos ver se a gente Pega pelo menos um lambari Grande amigo Pega pelo menos um lambari 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 O que é isso? O que é isso? O que é a massa? O que é isso? 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 O que é isso?